Paz o Saralto está em Gramado, no Rio Grande do Sul. A convite da Ford, nós viemos conhecer a linha 2019 do Ford K, que agora tem 18 versões e câmbio automático, além de muitas outras novidades que você confere a partir de agora no nosso Test Drive. As atualizações da atual geração deixam o Ford K mais completo e com novas opções de motor e câmbio, seja no sedã, seja no hatch. Antes do teste, os executivos da Ford apresentaram as novidades para os jornalistas convidados. O modelo, lançado em 1997, chega aos 21 anos com fôlego renovado. Hora de testarmos o novo K 2019. Nós estamos aqui na versão Titanium do sedã. O K sedã, versão topo de linha Titanium, nessa viagem aqui de Test Drive, o nosso companheiro Freire Neto, de Natal. Boas impressões já nesse início de teste, né, Freire? Verdade. O carro ganhou muitos recursos, né? Está bem competitivo para enfrentar aí os seus aniversários em busca da liderança. E no começo de Test Drive, né? Já dá para sentir um pouco do carro, mas está bem confortável, principalmente nessa versão Titanium. Pois é, e essa daqui é com câmbio automático, uma novidade também. Vamos continuar nosso teste. Agora, só na carroceria sedã, o K tem oito versões. A Titanium, a topo de linha, conta com detalhes cromados na grade e também no interior. Em relação à motorização, o novo K oferece não só o já conhecido motor 1.0 de 3 cilindros, como também esse daqui, o 1.5 Dragon, também de 3 cilindros, que já equipa o EcoSport e, a partir de agora, passa a equipar também o novo K. Bom, na estrada aqui, a gente já tem as primeiras impressões em relação ao desempenho desse motor nessa nova versão do K, que é a Titanium, topo de linha, equipada com uma nova motorização, que não era disponível antes no Ford K, que já era disponível no EcoSport. É um motor 1.5 de 3 cilindros, motor econômico e potente. São 136 cavalos quando abastecido com etanol e 128 quando abastecido com gasolina. Tem um torque também muito bom. Além disso, você consegue alcançar aí já 87% no máximo de torque a 1.500 rotações por minuto e um total a 4.500 rotações. É um desempenho realmente muito bom. Aliado a esse câmbio, que também é novo para o Ford K, um câmbio automático, que era muito pedido pelos consumidores, que tem uma troca realmente bem precisa e um desempenho bem legal. Além desta versão que a gente está testando aqui, com o motor 1.5, a linha 2019 do K também oferece o motor 1.0. Continua oferecendo, é realmente o mesmo motor que já equipava a linha 2018, o motor 1.0 com 85 cavalos com etanol e 80 cavalos com gasolina. Vamos continuar o test drive aqui direto de Gramado, linha 2019, do Ford K pra você. As versões do sedã começam em R$ 49.490, com motor 1.0 de 85 cavalos, quando abastecido com etanol. A partir da versão SE, também está disponível o motor 1.5 de 136 cavalos. A versão topo de linha só sai com essa motorização. Uma boa novidade, principalmente nessa versão aqui, o sedã, é exatamente o porta-malas. São 475 litros de capacidade e uma coisa bem legal que a Ford colocou é o sistema de abertura pantográfico. Isso garante que um espaço interno vai ser mais bem utilizado, porque não vai incomodar na hora de fechar ou abrir. Isso garante, por exemplo, inclusive, quando você precisar colocar uma mala grande, ela não vai ser prejudicada e você vai poder utilizar os 475 litros. No interior, a novidade da linha fica por conta, principalmente, da central multimídia SYNC 3, com tela flutuante, conectividade e espelhamento, com smartphones do sistema Android e também iOS. A Ford acredita que com essas novidades, aliadas ao sistema de segurança, com controle de estabilidade e tração, sensor de ângulo de deriva e até seis airbags nas versões superiores, o K2019 consegue brigar ainda mais pela liderança no segmento. A transmissão automática é a principal novidade da linha 2019, junto com o motor 1.5 de 136 cavalos. Então, a gente traz aí essa nova opção para o consumidor, para poder brigar de igual para igual com os líderes de mercado. Mas, como você falou, tem outras novidades. A gente está trazendo uma renovação no design e o SYNC 3, que antes estava disponível só em outros carros da Ford, agora a gente traz para o K, que é um sistema multimídia bastante moderno. E o cliente que compra o carro, esse segmento aqui, passou a ser mais exigente, né? Quer não só tecnologia, quer desempenho também, quer economia de combustível, mas também quer esses outros itens. Por isso que há essa demanda, né? Exatamente. O consumidor que compra um carro compacto, ele não quer mais só design e espaço interno, que o K já oferece. Ele quer, sim, um carro mais completo, que ofereça mais tecnologia e segurança. E é exatamente isso que ele vai encontrar no K2019. Também tem muitas novidades nas versões com carroceria hatch. Além da versão titânio, tem também a versão aventureira freestyle, que destacaremos em um próximo test drive. O K2019 já está disponível nas concessionárias. Os preços e os detalhes de todas as versões você encontra no blog do Pajussara Auto no portal TNH1. Acesse agora! O Pajussara Auto deste sábado termina agora aqui na TV Pajussara, mas você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Está aqui embaixo o nosso Instagram, Pajussara Underline Auto. Também estamos à sua disposição no YouTube. Se inscreva no nosso canal, assista os nossos vídeos também lá no YouTube. Nosso WhatsApp está aqui na tela também, 82 9122 1224. E é claro, no portal TNH1 com o blog do Pajussara Auto e o nosso canal de vídeos. Semana que vem tem mais Pajussara Auto pra você! Com toda a cobertura do Rally Mitsubishi Motorsports aqui em Maceió. Não perca, hein? Boa semana! Até o sábado que vem. Tchau!